3, 2, 1... Está no ar, seu podcast semanal de flashback. Programa Conturiente. Boa viagem. DJ Bruno Mó. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos no ar com mais uma edição do programa Conturiente, a Cultura Pop dos anos 80 e 90, apresentado e mixado por mim, DJ Bruno Mó. E aí, tudo bem com vocês? Ah, eu estou bem, claro. Espero que vocês aí do outro lado estejam bem. Sempre agradecendo a audiência de vocês. Sempre, sempre, sempre aqui na melhor web rádio do mundo, Hot Groove Radio. Estão ligados e conectados, né? Daqui a pouquinho eu vou falar de festa, hein? Vamos ter festa no Balbúrdia, Rock e Bar. No segundo bloco eu vou falar para vocês. E a gente vai começar com o tema do Flyer, que eu fiz do Balbúrdia. Blue Mountain, New Order. 1983. Tira o tapete, arrasse o sofá, vamos dançar. Começou o programa Conturiente para vocês. Simbora, vamos dançar. Lembrando, lembrando, lembrando para vocês me adicionarem nas mídias sociais, hein? Arroba DJ Bruno Mor. Facebook, Instagram e também TikTok. Eu estou aqui. E agora? Simbora. E agora? E agora? No ar mais um campeão de audiência. O que é o que é o que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Está começando a esquentar. Alô, galera, eu tenho notícia importante para você, sapé. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. É vida que segue. Bora! Mua, mua! Mua, mua! Mua, mua! I would do most anything to get you back by my side But I'd just keep on laughing and hiding the tears in my eyes Cause boys don't cry Boys don't cry Boys don't cry Os anos 80 estão de volta Culture Age Boys don't cry Boys don't cry Waiting for an invitation to arrive Going to a party with no one's still alive Waiting for an invitation to arrive Going to a party with no one's still alive I was struck by lightning Walking down the street I was hit by something I smiled in my sleep It's a dead man's party Who could ask for more? Everybody's coming Leave your body at the door Leave your body and soul at the door All just a few more to go All just a few more to go Middle as well An invitation to arrive A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 The moon is full, the air is still All of a sudden I feel a chill Victory's bringing, flesh is riding away Skeleton's dance, I curse these days And the night when the wolves cry out Listen close then you can hear me shout I don't wanna be buried In a big cemetery I don't want to live my life again I don't wanna be buried in a big cemetery I don't want to live my life again Oh no Oh no I don't want to live my life again Oh no Alças batendo Marcha de decolagem Turbina-se já Contra the 8 Os clássicos dos anos 80 80 80 80 80 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O José Bruno Mor tocam os anos 80 pra mim O que é isso? 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 A nossa월heeega Cassio e com você a cauta de chocolate Não tem a pegar você, meu Mas você cuma por mim 드레る الشWAN Cê é coisa de casal, meu Cê não se liga? Eu não sou o casal do Almeida, meu Almeida é meu advogado Quer dizer... era, né? Era? Mas como assim, Pipole? Era, né avecá? Porque esse garçom aqui está achando que a gente é casal, meu Eu que não vou mais querer ficar andando com você, meu Vai se c*******, meu Mas peraé, Pipole Vamos conversar, pô Aí, olha Tá vendo o que você fez? Por causa de uma colherzinha no sorvete, eu perdi o cliente, pô Calma, senhor Isso é só uma briguinha. À noite vocês fazem as pazes. Que que é? Ah, vem cá que eu vou pegar você, ô seu filho da mãe. Ô, calma aí, calma aí, calma aí. Doutor Pimpolho. A coltinha dançando o iê, iê, iê. O pernilongo. O mordendo o meu nenê. Ui! E o dia inteiro atrasa a faça. A rua erra. Nesta festa preciso por um fim. Vou chamar. DT Trim, DT Trim. E os passeios da parada pela casa vão ter fim. DT Trim, DT Trim. DT Trim. Na caminal de si. E nas filiais. DT Trim. É o máximo. Votgru. Estamos de volta. Programa Culturiate. Agora você ouve. A cultura romântica dos anos 80. Culturi love, love, love. Cara, eu fui no show do Sampakryu semana passada com o Mozão. Foi demais, hein? Vamos tocar mais uma do Sampakryu. Eu toquei já semana passada. Vamos tocar mais uma. Mesmo assim, essa é clássica. Eu ouvia na Gazeta FM. Foram tantas coisas boas, não posso te esquecer. Por isso não estrague o sonho e trate de voltar pra mim. Volta que eu te amo, baby. Não foge mais de mim, volta assim que eu te amo, baby. Fica perto de mim, volta assim que eu te chamo, baby. Eu te amo mesmo assim. Mesmo assim. Tem horas em que a gente para de cabeça fria Como uma luz que nos irradia e faz perceber Tudo que estamos pondo a perder Por orgulho, bobagens, coisas tão à toa Brigas e a separação nunca é boa Nos causa essa dor, tamanha no coração E a vontade de sair dessa solidão Só encontra refúgio em você, paixão Volta que eu te amo, baby Não foge mais de mim Volta assim que eu te amo, baby Fica perto de mim Volta assim que eu te chamo, baby Eu te amo mesmo assim Mesmo assim Nos meus sonhos você sempre aparece Onde olho sua imagem se reflete Fico preso e diz o gosto, gosto muito Preciso te amar a cada segundo Se muitas vezes juntos parecemos Não dá certo Distante é pior, pois ficamos desertos Devemos tentar, pois tudo valeu Das brigas tolas aos doces Beijo sempre você e eu Volta que eu te amo, baby Não foge mais de mim Volta assim que eu te amo, baby Fica perto de mim, fica perto de mim Volta assim que eu te chamo, baby Eu te amo mesmo assim Oh, 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 oh Mesmo assim Oh, 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 oh Mesmo assim Oh, oh, oh Uma das clássicas do Sampa Crio Olha, os caras cantam muito ao vivo, hein Mesmo assim 1993, hein Que clássica aqui no Couturier Muito clássica Sempre uma romântica depois do intervalo, né Couturier Love Olha quem tá chegando aqui nos estúdios Meu Deus É os Jetsons Os Jetsons Os Jetsons Olha o carrinho passou, hein George Jackson Papai, né O Erloi O filhinho A Judy A Jane A Mamãe Tem o Astro também Tem o Sr. Spacely, né Que é o patrão aí do George E tem a empregadinha robô, né É a Rose Empregada robô Rose Muito bem Obrigado, Jetsons Muito obrigado pela presença de vocês Aplausos para os Jetsons Muito bem O de Sete Flash House De Plesser Legenda House Sete Flash House Aumenta o volume e continua o programa Couturier Aqui na Melhor Web Rádio Hot Groove Radio Programa Curva de Ais Programa Curva de Ais O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?